Alô minha vaquerama, olha a música nova do Zé Cantor Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Não posso ver uma festa que eu vou entrando Não posso ver um litro, eu vou me embriagando Não posso ver uma boca que eu vou beijando E já são quase trinta anos nesse ramo Chegou fim de semana, eu entro no meu carro Engato meu reboco, selo meu cavalo É sexta-feira, a bagaceira começou É hoje que eu bebo e faço amor Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga E vai descendo, vai trabalhando, vai derrubando Vamos arrastar o pessoal pro caminhão que é melhor Vamos fazer amor Olha, não posso ver uma festa que eu vou entrando Não posso ver um litro, eu vou me embriagando Não posso ver uma boca, eu vou logo beijando E já são quase trinta anos nesse ramo Chegou fim de semana, eu entro no meu carro Engato meu reboco, selo meu cavalo É sexta-feira, a putaria começou É hoje, é hoje que eu bebo e faço amor Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Olha, tem três coisas no mundo que eu não largo, largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Tem três coisas no mundo que eu não largo nessa vida Forró, vaqueja de rapariga Largo nunca Olha, pega o olho, subindo, vai lá, batido, zagando Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil, tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce decisão, sobe decisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce decisão, suco decisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce decisão, suco decisão E pra te convocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar eu faço tudo te olhando Essa é a cara do meu amigo Rui Nosterno Eita, acaba a forrozei Chama meu bebê Mas eu tô invocado é com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Você é malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado é com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Você é malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te convocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te convocar eu faço tudo te olhando Chama na safona, meu João Essa vai pra ele Meu amigo Gaspar, lá em São Paulo Shopping do Real e Matheus Presente Chama Gaspar Aproveita e proteção veicular Bora Cabo Rafael Fecha as portas desse bar, madame Que hoje basta aqui só eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz minha cachaça Traz minha cachaça, pingo de ouro nesse cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Ei, madame, fecha as portas Porque quem vai gastar hoje aqui sou eu Vem com o Zé Cantor Fecha as portas desse bar, madame Que hoje basta aqui só eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz minha cachaça, pingo de ouro nesse cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Ei, meu filho Mulher bonita custa caro Mas eu pago é dobrado Ah, se eu soubesse que era assim Eu tinha gastado só os duzentos Eu cobri ela de ouro Chamei ela de meu bem Ela quebrou o meu bolso E levou todos os meus bens É isso que dá Ouvir a voz do coração É isso que dá Caí no golpe do colchão Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimento Era bem melhor o prazer de um minuto Do que um amor que me levou tudo Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimento Era bem melhor o prazer de um minuto Do que um amor que me levou tudo Levo carro, casa e me deixou sem nada Fiquei com copo de geléia e um litro de cachaça E levou carro, levou casa e me deixou sem nada Fiquei com copo de geléia e um litro de cachaça E era bem melhor ter gastado duzentos Ainda bem que eu fiquei com a cachaça pico de ouro Essa eu gosto Eu cobri ela de ouro Chamei ela de meu bem Ela quebrou o meu bolso E levou todos os meus bens É isso que dá Ouvir a voz do coração É isso que dá Cair no golpe do colchão Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimento Era bem melhor o prazer de um minuto Do que um amor que me levou tudo Do que um amor que me levou tudo Levou carro, casa e me deixou sem nada Fiquei com copo de geléia e um litro de cachaça E levou carro, levou casa e me deixou sem nada Fiquei com copo de geléia e um litro de cachaça Mas era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimento Era bem melhor o prazer de um minuto Do que um amor que me levou tudo Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimento Era bem melhor o prazer de um minuto Do que um amor que me levou tudo Era bem melhor ter gastado duzentos Eu bebo o Vilso Brás, o Vilso do Santo Forte Alô Gustavo Brás, estourou! Foi num sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade A saudade incendeia Tão sozinho Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Meu anjo azul Chegou Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo o anjo meu Por que? 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 Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Espaço Michel e França Cuidando da minha E da sua beleza Alô, doutora Michele França Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo o anjo meu Não, não, não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã O nome dele é Massinho Topiarte Chama Massinho Topiarte É sucesso O nome dele é Kaique Play O divulgador do sucesso Alô, meu beijo Alô, meu amigo Berg Pra gente É, tá bom É, tá bom Eu tô com saudade Eu tô com saudade de ti Deixa louca É, tá bom 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 Linha cruzada Linha cruzada O nome dele é Michel Opa E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Alô, Rogênio Corofino e Felipe Corofino Bora, Fred E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Finesca Finesca, sua locadora de veículos do Cariri Espaço, Michele França A dona da beleza A dona da beleza é ela Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Volta, condena Quem tem hora é relógio, limite é cartão Pode chegar pra cá, começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeito que elas gostam Paredão tocando e banho de vodka Quem tem hora é relógio, limite é cartão Pode chegar pra cá, começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeito que elas gostam Paredão tocando e ela só dizendo Bota, 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 b Bota a voz, bota a voz O nome dele é Doutor Vem de Holanda O detista dos artistas Vou contigo, Doutor Vem Quem tem hora é relógio, limite é cartão Pode chegar pra cá, começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeito que elas gostam Paredão tocando e banho de bode Quem tem hora é relógio, limite é cartão Pode chegar pra cá, começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeito que elas gostam Paredão tocando e ela só dizendo Bota, 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 vai Ei, Josimar do Peça, bota pra tocar no paredão O nome dele é Charles Móveis Bota pra cima, Valbekan Seu carro não dando certo, Valbekan Alô, meu amigo Berg Viana, depósito de madeireira viana Essa vai pra você e pro Danilo Carcará O Zé cantou, estourou, então vamos tomar uma A nega já tá chegando, o paredão já tá tocando O menino estourou, então vamos tomar uma A nega já tá chegando, o paredão já tá tocando Tá tudo gareta, tô dando meu celular vriba A foga que é isso? Nena chega, nena chega, donar maço a la clipa Nenê não chega, dona luna celular viva Cezé cantorado, subingue na batida e na fregada O Zé cantor estourou, então vambu toma uma A nega já tá chegando, os paredão já tá tocando O menino estourou, então vambu toma uma A nega já tá chegando, o paredão já tá tocando Tá tudo correto, tá toda o meu celular viva Eu falei que é isso Nenê não chega Dona luna celular viva 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 O nome dele é Gustavo Braz O homem do Wilson Braz Eu bebo Wilson Braz O nome da canção é Só mais um beijo Me dá só mais um beijo Agora é diferente e você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Um beijo Oh 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 Vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Um beijo Me dá só mais um beijo Um beijo Me dá só mais um beijo Um beijo, oh, 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 e me dança mais um beijo Um beijo, oh, 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 oh Ei, Natanzinho! Vem pra farra mais eu, Natanzinho! Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou curti da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta E na fazenda Marovi, no carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Uma carrada de mulher, tudo louca de lancinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Natanzinho! Chega, Rui Lostero! O transão chegou! Jonathan C.T.S. Rasga! Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Arrasta pra cima, arrasta Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Arrasta pra cima, arrasta Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Arrasta pra cima, arrasta Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Porque eu sou batida, botaria Eu quero saber como é que eu passo as minhas farras do dia Arrasta pra cima, arrasta Louca pra cena, para ouvir o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Eu quero saber como é que eu passo as minhas farras do dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Uma carrada de mulher, tudo louca de nocia Arrasta pra cima, arrasta pra cima É o Nadazinho Zé Cantor Doutor Veipiolanda, o detista dos artistas Esse tá comigo Ei Natanzinho, quer aprender a dirigir? Vem pra autoescola caçula, Moreliardo Oh, é Zé Cantor falando de amor Oh, Cleber Show Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Vem pro amor Vem na planzinha falando de amor Oh, Zé Cantor Ó, Zé Cantor Acreditar que você só me usou, me enganou demais Não me amou com medo, te amei, esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás, às vezes sofrer com você Eu não te quero, ou me deixando assim Não me disse que era o fim, é hora de ser feliz, não te quero É uma dancinha falando de amor, Zé cantou É Zé cantou falando de amor, Cleber Show E vem com Zé cantou falando de amor Só tocando alto, eu num litro de cana Lembro de você, olhando pra cama Mas não vejo você Eu tô te ligando e você não me atende Ai como eu queria outra chance pra gente Eu vacilei, mas tu não compreende Tô querendo te amar, dá pra me perdoar Volta, volta Tô querendo te amar, dá pra me perdoar Volta, volta Volta, tá na hora Tô te esperando aqui na porta E aqui vai o meu abraço pra ele Meu amigo doutor Eric Poeta Bora doutor Eric Só tocando alto, eu num litro de cana Lembro de você, olhando pra cama Mas não vejo você Eu tô te ligando e você não me atende Ai como eu queria outra chance pra gente Eu vacilei, mas tu não compreende Tô querendo te amar Dá pra me perdoar Volta, volta Tô querendo te amar Dá pra me perdoar Volta, volta Tô querendo te amar Dá pra me perdoar Volta, volta Volta, volta Tô querendo te amar Tô querendo te amar Dá pra me perdoar Volta, tá na hora Tô te esperando aqui na porta Oh 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 Alô, sessão da Forferragens Essa vai pra você, meu chefe Ei, parceiro, tá precisando ficar solteiro Tô passando raiva com a tua mulher Eu me diviso, não do amor de Deus Eu chego já Bota meu nome na lista Avisa a novinha do baile Que eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Já fui pro cabaré Eu não pegava, você cantou Ei, parceiro, tá precisando ficar solteiro Passando raiva com a tua mulher Eu me diviso, não do amor de Deus Eu chego já Bota meu nome na lista Avisa a novinha do baile Que eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Eu vou pro cabaré Partiu pro cabaré Partiu pro cabaré Vem, vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Liberado, vem pro cabaré Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Ei, parceiro, tá precisando ficar solteiro Passando raiva com a tua mulher Eu me diviso, não do amor de Deus Eu chego já Bota meu nome na lista Avisa a novinha do baile Que eu tô solteiro na pista Vem, vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré E vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Eu vou pro cabaré Partiu pro cabaré Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Vem, vem pro cabaré Se só vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Vem, vem pro cabaré Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Franzé vai pro cabaré Eu vou pro cabaré Mago de Tóia O rei do cabaré E ele não gosta Eu vou pro cabaré Vamos embora! Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha, chão de barro no interior Meu automóvel era um cavalo brabo De nome zangado que vovô deixou Criei coragem e fui pra capital Pra vencer a vida com o meu talento Olha, eu tocava até por um real Em festa de aniversário, bar e casamento Mas meu dia chegou Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vila e fazenda e boiada Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vila e fazenda e boiada Eita, vaqueirama forrozeira Alô, meu cumpadre Giovanni É madeireira Giovanni, o cababão dos preços baixos Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha, chão de barro no interior Meu automóvel era um cavalo brabo De nome zangado que vovô deixou Criei coragem e fui pra capital Pra vencer a vida com o meu talento Olha, eu cantava até por um real Em festa de aniversário, bar e casamento Mas meu dia chegou Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vila e fazenda e boiada Estourei no forró Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa nova, vila e fazenda e boiada O nome dele é Gustavo Braz O homem do Vilsson Braz Eu bebo Vilsson Braz Alex Carajás Curtindo o zé cantor Estourou, meu patrão Eu tenho casa nova, vila e fazenda e boiada Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama a depressão bebê Alumínio tem nome O nome é alumínio, luz do lar O melhor do Brasil Chama a Vanderlei Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama a Zé Cantor Ei bebê Shopping do Real e Matheus Presente em São Paulo O nome dele é Gaspar Chape Iluminação Nazareno Maia Redesign O oficial dos artistas Eu achei que eu bebia bem É mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalho Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí? Que acontece? A galera toma decisão Toma decisão Se for um litão da pingo de ouro Pode trazer que eu bebo, geladinha é o mel Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tirou o copo da mão Cachaça é no gargalho, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Qual? Opa! 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 Vem cá! Opa! Opa! A nega é safada, mas ela é gostosa de bunda... ...o weil Phine!! Opa! Opa! A novinha é safada, mas ela é gostosa de bunda... Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, voltava na segunda Pensa numa novinha, como essa fada não pode ver o paredão Já quer mexer a raba, conheci uma menina que o nome dela é Raimunda Na sexta-feira só voltava na segunda Pensa numa novinha, como essa fada não pode ver o paredão Já quer mexer a raba, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Novinha é safada, mas é gostosa Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Novinha é safada, mas é gostosa de bunda A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô Fernandinho do feijão Essa vai pra você, a tacadão do feijão Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Toca aí, filtraçado e Reginaldo Ronaga diz Cezé cantou, atualizei de novo Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É a linha cruzada diz Meu patrão Michel Menina gata diz Alô Elito Olha o Madeireira Jalvani A mais completa de Fortaleza Ei Aí Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.